A partir de segunda-feira, novos horários vão ser incluídos no transporte coletivo da capital, uma ótima notícia. Karina Coop vai trazer informações pra gente. Oi, Karina. Oi, Polita. Exatamente. Prefeitura de Florianópolis vem, aos poucos, ampliando a oferta de linhas de ônibus, de horários de ônibus pra população. E na próxima segunda-feira amplia aí com 700 novos horários. E por isso a gente convidou o Ivan Coop, que é secretário adjunto de mobilidade da capital, pra gente falar sobre esses novos horários que começam na próxima segunda-feira e que devem aí ser em várias linhas do transporte público municipal. Boa tarde, Ivan. Boa tarde. Por isso a importância das pessoas, dos usuários, baixarem o aplicativo do Floripa no Ponto. Muitas vezes eles vão perceber que há disponibilidade de novos horários, novas linhas, várias ofertas que podem, inclusive, atender melhor a sua necessidade, né? Porque eles já estão, muitas vezes, acostumados com aqueles horários, com aquelas linhas e, de repente, tem uma outra linha, um outro horário que vai atender melhor. Então, baixem o aplicativo Floripa no Ponto. Você vai ter a exatidão do horário que o ônibus vai passar naquele ponto, porque o ônibus tem o GPS pra fazer esse acompanhamento. Então, nós temos linhas como Tapera-Ticem e Ticem-Tapera, outros horários, madrugadão, a extensão dos horários e vários horários que vão até uma hora da manhã, saindo do Ticam, saindo do Ticem. Em todos os terminais e em todas as regiões, nós temos a ampliação de alguns horários e novas linhas. Então, a importância do usuário poder conferir isso no Floripa no Ponto e ver qual horário atende agora melhor a sua necessidade. Estamos ampliando pra até 750 novos horários. Isso faz com que a gente amplie os horários, crie novas linhas. O madrugadão, ele tem um modelo mais eficiente. A Secretaria de Mobilidade, ela fez um estudo e dividiu os setores Norte, Sul em dois. Então, ele se tornou mais eficiente, mais rápido. Então, é importante as pessoas conferirem os seus horários e saber exatamente como que vai pegar pra fazer o seu deslocamento. Essa ampliação no número de horários foi a partir de uma necessidade que a Prefeitura viu de ofertar mais horários, porque as pessoas estão utilizando mais o ônibus, se sentindo mais seguras de usar o transporte coletivo. E aí, havia essa necessidade mesmo? Exatamente. A gente, desde a pandemia, desde o início da pandemia, o transporte público, ele sofreu, continua sofrendo com a própria pandemia. Mas a gente vem tendo uma retomada, a quantidade de usuários vem aumentando cada vez mais. Muitos desses horários foram pedidos dos próprios usuários, pelos canais de ouvidoria que tem da Secretaria da Prefeitura de Florianópolis. Atendemos quase que 100% dos pedidos enviados. Então, a importância dos usuários continuarem encaminhando pra gente essas solicitações. Toda a solicitação é estudada, analisada, tanto é que a gente realmente percebeu a necessidade de ampliar horário, de criar novas linhas e atender melhor e cada vez mais o usuário do transporte coletivo aqui na capital. Obrigada, Ivan, pelas informações. E aí, feito o convite pelo Ivan, baixar o aplicativo no celular, que facilita muito a vida do usuário, que consegue olhar os horários disponíveis e, principalmente, acompanhar a chegada do coletivo no ponto onde ele está esperando por esse transporte. Polito, volto contigo aí no estúdio. Polito, volto contigo aí no celular.